Foi rápido, olha só, ganhou a jogada, chegou pra batida! Os dois se entendem muito bem. Coutinho, Bico da Grande Aérea, tocou pra Dedé, olha o gol! Gol! Há 13 minutos, que jogada do Bruninho pro Coutinho, o Coutinho viu bem. E o goleiro, Carlos Henrique, recebeu essa, Tom! É você no lance inicial, já narrou, o Bruninho combina, entende? Na direita, no primeiro pau, a bola pegou na rede. Iago, no primeiro pau, tirou o gol! Gol! No escanteio, houve desvio de calcanhar, aqui eu não vi, visualizo quem foi que fez esse desvio pra trás. O zagueiro alemão, com muita categoria de chapa ali, ó, de primeira, no canto. Direita entrou, vai pro toque, penalti! Penalidade máxima marcada por Wagner! Vamos ver o lance, chegou lá o Wagner! Vai, André Carlos trilou a pito, perna direita, tá lá! Gol! 28 minutos jogados, deste primeiro tempo, mãos na cintura, partiu, perna direita, deslocou o goleiro Vinícius. França da falta, uma falta perigosa, cobrou, fechadinha! Ganhou, saci, entrou na área, ele levou, bateu o trombone. Iago ganhou, levou pra linha de fundo, vai entrar na área, vai pro toque, dentro da área, cheio! Do Andraus Brasil. Iago pra cobrança. Viní, gol! Gol! Na cobrança de volta do Iago! A 18 minutos, bola jogada direto, de cabeça! Jorge Alemão. Jorge Alemão, marcando. Dedé saiu, jogou a bola dentro da área. Olha o grandalhão, golei, a água entrou na área. Vai pro toque final, tentou a passagem. Escanteio. Vai pra cobrança, cobrou no primeiro pau, olha o gol! Gol! Na cobrança do escanteio, apareceu sozinho, sem marcação, o Ruiolo marcou. Ele, Jorge Alemão, a 34 do segundo tempo. Na cobrança do escanteio, a imagem mostra aí, houve desvio da zaga do Toledo. Christian. Toca na frente, boa bola, pode marcar o gol, chegou, chutou pra fora do gol! Vai pra cobrança, cobrou bem lá no segundo pau, buscava o Christian. Iago com a número 7. Olha Christian pro cabeceio! Então do Grêmio Maringá, do... Olha o chute! Vai pra cobrança do escanteio, perna direita fechadinho, Vinícius subiu pra cortar.